Se a gente tivesse que, nessa nossa corrida de educação, no seguinte sentido, nessa jornada que a gente com os nossos alunos, com as pessoas que acompanham o nosso trabalho, essa corrida, essa jornada é uma jornada de dinheiro ou essa jornada é uma jornada de tempo? No seguinte sentido, o que é o ganho, o que é o prêmio que eu vou ter? Eu estou buscando tempo livre, eu estou buscando liberdade para esse tempo ou eu estou buscando efetivamente alcançar um determinado número? Bona, eu acho que o elemento fundamental do jogo é o tempo. É o tempo. Em todos os aspectos que você possa pensar, pense no seguinte, por que uma pessoa acaba tendo mais sucesso na sua carreira? Pode ser no esporte, pode ser na carreira profissional, finanças, artes, arquitetura, não importa. Talvez porque essa pessoa dedicou mais tempo aos estudos lá no começo. Ou, quando teve a oportunidade de um estágio, de um trabalho, alguma coisa que fosse desmotivante para a maioria, ele usou mais o seu tempo para provar o seu valor do que aqueles que estavam desmotivados. Então a pessoa que vai provando o valor, vai criando reputação, vai construindo conhecimento, paga um certo pedágio num certo momento e num segundo momento parece que o tempo fica mais disponível, porque a pessoa investiu tempo antes. Tem o lance também de entender que muitos jovens hoje têm pressa, mais pressa do que a nossa geração, acho que a minha geração que é mais velha que a sua, o Bona tem barba branca, mas eu sou mais velho que ele. Enfim, mas assim, a nossa geração tinha um pouco menos de pressa, a gente acreditava numa carreira um pouco mais longa, que a gente iria dedicar alguns anos ao trabalho. Hoje os mais jovens não. Eles querem trabalhar por pouco tempo, construir uma carteira de investimentos acelerada também em pouco tempo, ficar milionário antes dos 40 e muita gente vai se frustrar nisso. Só que é interessante entender que se aquele jovem que tem pouco dinheiro, que está postando todas as suas fichas num projeto de investimento, pode ser um projeto de cripto, pode ser um projeto de startups, de small caps, uma carteira mais arrojada, esse jovem pode ser um tanto ingênuo ao acreditar que com aquele pouco dinheiro dele investindo todo o tempo que ele tem naquilo, ele não está percebendo que ele está se tornando especialista em multiplicar migalhas. Exatamente. Que aquele tempo talvez se dedicado a fortalecer o seu conhecimento na área profissional que ele está estudando, fazer um outro curso, conquistar um pouco mais de bagagem e currículo, fazer aquilo se transformar em renda, talvez esse tempo dedicado ao trabalho dele contribua mais para a construção de riqueza do que aquele tempo dedicado aos investimentos, porque ele tem pouco. Sim. Então, no começo, o ideal é que o jovem conte com o tempo, já que aquele pouco de dinheiro ao longo de muitos anos vai garantir um certo resultado para ele, mas ele não deixa de investir nele mesmo, na carreira dele, para que ele possa, nesse longo prazo inicial, ir encolhendo, porque a renda vai crescer e vai alimentar essa carteira de investimentos. Vai chegar um momento na vida dele que vai perceber que, poxa, não vale tanto a pena investir mais em currículo e aprender mais sobre técnicas do meu trabalho, porque ele trabalha há 10, 15 anos com isso, já domina o meu trabalho. Vai perceber que, nesse momento, se dedicar mais tempo aos investimentos, já que ele tem uma boa reserva... Vai fazer mais sentido. Ele vai começar a acelerar a multiplicação dele em um ritmo que ele não conseguiria lá no começo. Então, não é passar uma vida confiando no longo prazo apenas, mas entender que, naquele momento inicial, talvez se você investir mais no fortalecimento da renda, você, talvez, confiar no tempo, tenha nisso o caminho interessante para, talvez não muito tarde, virar o jogo e começar a se dedicar mais aos investimentos e, talvez, até abandonar a carreira e, aí, acelerar com uma base, uma massa de recursos para ser multiplicada, acelerar o projeto de uma maneira mais interessante. Então, o tempo bem administrado vai fazer com que ele perca menos tempo construindo a riqueza dele. E aí